E antes de encerrar, vamos viajar no tempo. O Dia Internacional do Rock é comemorado todo dia 13 de julho. Nesse dia, em 1985, um concerto duplo chamado Live Aid aconteceu em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia, nos Estados Unidos. O objetivo foi arrecadar verbas para ajudar as vítimas da fome da Etiópia. Relembre um pouco mais da história do rock nesta reportagem especial de Farley Serre. O rock'n'roll surgiu nos anos 50 nos Estados Unidos. Uma fusão de vários estilos, como blues, country, gospel, com pinceladas generosas do jazz. A sociedade americana vivia segregada. Na música não era diferente. Existia a música para negros e a música para brancos. O cenário para quem viveu os anos 50 era o de reconstrução. O mundo vinha de duas guerras mundiais. As economias viviam recessão. Os jovens viviam trancados. O rock'n'roll surgiu como um grito, uma fuga à liberdade. Em alguns lugares ele foi proibido de tocar, sendo considerado maldito. Foi sinônimo de rebeldia. Muitos reivindicam a paternidade do rock'n'roll. Pioneiros como Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Bill Haley e Little Richard. Mas foi com Elvis Presley que a sociedade americana começou a aceitar o estilo. Um jovem branco com a voz negra. O homem que cruzou as barreiras e posteriormente ganhou o título de rei do rock'n'roll. Do rock'n'roll surgiram vários subgêneros, como heavy metal, punk rock, rock progressivo, hard rock, e uma série enorme de denominações. Hoje, não são muitas as rádios e programas fiéis a este estilo. A rádio vive muito também dos modismos. Infelizmente, a gente vê no dial que a cada moda, a cada proposta nova que as gravadoras trazem, a mídia traz, as rádios vão mudando ali de programação e isso acaba afetando o rock também. A gente já teve um momento nos anos 80 que o rock dominava o dial com o rock brasileiro, Legião, Paralamas, Titãs. Rock'n'roll morreu? De forma nenhuma, o rock vai se reinventando, vai trazendo novas vertentes, novas influências e eu acho que isso que é o bacana do rock'n'roll. O rock trabalha sempre com o jovem e o jovem está sempre buscando coisas diferentes. No início, houve quem disse que o rock'n'roll não sobreviveria à febre inicial. 60 anos depois, ele está mais vivo do que nunca, mesmo não sendo o estilo predominante nas mídias de massa. O rock'n'roll morreu?